Ei, 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 na humilde eu sigo assim Deixa a rima fluir, inspiração vem na batida e não dá pra fugir Deixa os meninos trabalhar, são coisas da vida, lembranças de batalha Deixa Fala galera, eu sou a Flávia Omos e estamos aqui no estúdio Cajuru pra mais um projeto palco livre pra vocês Hoje eu tô com o Gaúcho lá do trilho Salve, salve rapaziada Satisfação enorme, Flávia, estúdio Cajuru Máximo respeito, é nóis pela cena do rap de Curitiba Aí sim, você tá há um bom tempo já na caminhada, né? Conta pra gente como que você começou com o rap É, tô há um bom tempo já, né? É uma caminhada, começou lá em 2008 Me juntei com uma crew que se chamava Largados Company Sempre fui ouvinte, né? Sempre escutei o rap, né? Começou na época do skate E daí vindo pra Curitiba aqui, fiquei de frente com o movimento hip hop Que eu sou lá do Rio Grande do Sul, lá do interior Daí em Curitiba mesmo eu fiquei mais de frente com o movimento, tudo, né? Mano, essa parada me emocionou, né? Tipo, arrebatou meu coração E realmente eu vi que esse era o caminho que eu queria seguir, né? Tipo, ser adepto Fortalecer essa cultura maravilhosa que é o hip hop Então começou em 2008 Daí em diante eu formei um grupo Teve outros integrantes que estavam junto Não fazem mais parte Então tô seguindo agora a caminhada solo Trabalhando em músicas novas Mas a gente já tem lá dois álbuns Tem um álbum solo meu também Tem um monte de trabalho da gente lá na net, no YouTube Lá lá do trilho Pra quem quiser conferir é só acessar lá E tô até hoje na caminhada Já são nove anos No meio dessa cultura hip hop Da hora E você tá fazendo muito pela cena de Curitiba, né? Com o projeto Maloca que Domina Como que começou isso daí? É uma marca de roupa também, né? É, na verdade O Maloca que Domina é um coletivo Que a gente criou em 2012 Começou, né? Esse coletivo na ideia de fortalecer mesmo a cultura O movimento hip hop Depois que surgiu a ideia de fazer a camiseta Que a ideia de fazer a camiseta Tipo, é empreendedorismo no rap, né? Com certeza Pra poder, né? Essa ideia de fazer a camiseta Você poder fazer um dinheiro Pra poder ajudar nos projetos Poder fazer evento Poder movimentar Você formar um estúdio, né? Trabalhar com gravação Poder fazer, sabe? A sua parte Pra ajudar a cena no geral Entendeu? Daí que começou esse coletivo em 2012 Já são cinco anos de Maloca que Domina A gente tem um estúdio lá, né? Que a gente faz o trabalho MQD Records E tem uma caminhada monstra Já gravou um monte de gente Já fortaleceu um monte de gente Através dos eventos Do projeto que fazia lá O Rap da Boa Vila E continuamos assim Nessa pegada Que foi a ideia Sempre fortalecer Curitiba, né? E quais são os eventos Que você tá trabalhando Junto com o Maloca que Domina? O que você já fez aí em Curitiba? É, eu fiz esse projeto O Rap da Boa Vila Que foi umas três edições Que agora já faz um pouco mais De uns dois anos Que eu meio que parei, né? Deu um tempo Tô me reestruturando de novo Quero muito voltar A fazer esse projeto Porque é um sonho meu, né? Fazer esse projeto Espalhar os rap nas comunidades Nas quebradas Que é a essência mesmo, né? E eu vejo que falta muito hoje em dia A gente vê muita quebrada Que não tem um evento cultural, né? Várias, na verdade, né? Então a ideia desse projeto Foi justamente isso Se Deus quiser Logo, logo Vamos estar continuando Fazendo esse projeto aí Levando os rap Fortalecendo os grupos de Curitiba Da cena da região metropolitana Levando nos eventos Fazendo a cultura hip hop acontecer Oh, que da hora E sim E você tem acompanhado a cena Bem de perto, né? Porque o pessoal tem ido lá Gravar bastante no estúdio E tudo mais E o que você tá achando aí Dessa rapaziada Que tá trabalhando junto com você? Pô, Curitiba Tem vários talentos Vários mano que representa Até os mano que estão aqui Metáfora Sonora Zé Viagem Já né mano Já vem do tempo da caminhada Molecada nova lá Que trabalha junto com nós Lardocilar Ênfase mano Máximo respeito Esses moleques são talentosos Também tem futuro O Serginho SRG Também trampa com nós lá Molequinho Dez anos É irmão É família Tá aqui com nós Toda essa galera aí É minha namorada Michele Também dá uma força lá No trampo Né? Fortalece pra caramba Corre junto Pra gente manter esse corre Essa caminhada do estúdio lá E pô A cena do rap de Curitiba É foda Tem muito talento É Uma hora ou outra O sul vai ser bem visto Nacionalmente Com certeza Né? Digamos que essa bomba de talentos Vai explodir Curitiba É o Paraná É Santa Catarina É Santa Catarina É Rio Grande do Sul O sul do país mesmo Vai ter uma explosão aí E vai levar mensagem Vai levar o rap Vai representar nacionalmente Até pra fora do Brasil aí E quando que você sentou E pensou assim Não, agora eu vou começar A fazer um rap Como que você Como que foi isso? Poxa assim ó Eu vou Eu queria ser DJ Na verdade É Comecei querendo ser DJ Comprei os toca-disco É Comecei a ensaiar Comecei a A mexer Direto A ideia era ser DJ E do nada Comecei a escrever Umas letras E comecei E comecei a fazer Uns freestyles na rua Freestyles sempre Freestyles É essência Comecei a fazer Uns freestyles na rua A galera começou A me incentivar Pô Você tem o dom Né? Foi uma coisa que É É aquilo que eu digo É Você não escolhe O rap escolhe você Certo? Eu acredito muito nisso Foi daí em diante Que eu comecei a desenvolver Esse dom Esse talento Escrever Fazer a música Sabe? E sou grato a tudo isso Tá ligado? Foi assim que as coisas fluíram Foi né Tipo Foi indo Quando eu vi Já tava cantando Já tava em cima de um palco Pegando o mic Já Mandando a mensagem É um negócio emocionante É um negócio emocionante Que não tem explicação Na verdade E você também Sempre participou Das batalhas daqui Coisa assim? É Eu cheguei a fazer Algumas batalhas No começo Batalhei umas duas Três vezes lá Fui até pra Ponta Grossa Que dólar Lá eu fui pra final Também Cheguei na final É Foi algumas Foram Na verdade Foram poucas Daí parei E fui me dedicar Mais a cena do estúdio É De fazer a música De escrever Gravar E fazer os eventos E fortalecer a cena O corre do estúdio É muito massa Eu admiro muito O pessoal que se juntou Pra transformar aquilo Então fala um pouquinho Do estúdio pra gente também Pô, o estúdio já vem Já vem de cinco anos Eu não posso Eu nem conseguiria falar O tanto de gente Que já passou Que já gravou Pelo Maloca Que domina records Já tem uma grande história Que Deus abençoe Que essa história Continue por muitos E muitos Até o fim Dessa vida E é isso Eu aprendi muito Com muita gente Que colou lá Gravar Sabe Pude também passar Tudo que eu aprendi Até hoje Ensinar É, a galera vê você Como uma referência Aqui, né Sim E eu, porra Tenho um respeito Muito grande, né Porque eu acho que Isso tudo Foi ao suor Do corre Até hoje, né Graças a Deus E esse respeito Que todos têm por mim Eu tenho em dobro A todos, certo Isso me faz feliz E me motiva Cada vez mais A estar trabalhando Pela cena do rap Já que a gente Tá falando Do maloca que domina Colem aqui no palco Maloqueiros todos Cola aí, geral Chega aí, chega aí Tá todo mundo Aí no estúdio SRG E você é tipo o pai Dessa rapaziada No rap, então É isso mesmo Pai não Pai é Deus, certo Tem que ser assim Essa rapaziada É família Tá ligado Dila O Léo O Luke Gessé SRG Esses mando aí São firmeza demais Gente, por favor Ele é o menino mais estiloso De Curitiba Dá uma voltinha Se liga no estilo Ele tá todo Olha aqui, ó Maloca que domina Aqui, ó Representa Direto do gabineto Fala aí pra gente, Serginho Quantos anos você tem? Eu tenho 10 E você tá curtindo Fazer um rap? Eu tô E o que o rap é pra você? Ah, o rap é minha vida Ah, aí sim Manda um salve lá pra Amanda Do Se Liga, Guria Salve, Amanda Do Se Liga, Guria Bom, mas é isso aí Então, pessoal Essa daqui é toda Rapaziada do Maloca Que Domina O Gaúcho tá aí Fortalecendo muito Essa piazada E representando eles mesmo O que você tem Pra dizer deles Pra gente aí? Pô, o que eu tenho Pra dizer é o que eu falo Pra eles Tamo junto, rapaziada Máximo respeito A vocês Tá ligado? Vocês todos Tão, né, mano Me incentivando também Me motivando Assim como eu tô fazendo Isso com vocês E que nosso trabalho Possa durar ainda Né, mano Pela eternidade, né E é isso Esses maloqueiros aí Em fase Lar do Cilar SRG Tão trabalhando junto Com nós lá no estúdio Três gerações do rap Três gerações junto aqui, ó E queria dar um salve No Dem também lá O Dem Beats Monstrão Queria dar um salve No Eric também O Eric lá Representa Eric SK Que trabalha junto Com a gente, né Minha mina Michele Como eu já disse, né Faz a fotografia Ajuda a fazer a parte Da divulgação também Tá ligado? E é isso Maloca que domina Trabalhando pelo rap De Curitiba Aí sim Maloca trabalhando Queria deixar um salve também Pro original estúdio, né Da rapaziada de lá Com certeza É, pra todos que quiserem Conhecer lá o local É muito da hora O local é foda pra caramba Tem estúdio de tatuagem Faz dread Faz trança Tem tabacaria Tem o estúdio da Maloca Que domina records lá Então pra todos que quiserem Conhecer Rua Benjamin Constante Número 26 Centro de Curitiba Salve Luizinho Salve Fute Pelotaço Buiu Salve Ala Salve Hindley Salve toda a rapa lá, mano Que forma junto Que fecha com nós Estamos junto Original Estúdio Malocas trabalhando Tem Agora o palco é livre É todo seu Mostra aí pra gente Isso mesmo O que você tem Vamos de som Palco livre Estúdio Kajuru Fortalecendo a cena Do hip hop de Curitiba Máximo respeito Lá do trilho Tá na casa Gaúcho MQD Records Mensagem positiva Essa é Pus Maloqueiro Vendadeiro de alma pura Eu deixo um salve a todos que apoiaram Meu corre que incentivaram Meu tempo que me fizeram mais forte Pra quem estendeu a mão Na hora que eu me afundava Fazendo abrir os meus olhos Pra direção que eu tomava Perdido, iludido, quebrado Trogado, sem nenhum trocado Vivendo dentro de um quarto Sozinho, desacreditado Sem rumo a ser tomado Sem saber o que fazer Qual direção ia seguir Como ia sobreviver O que iria enfrentar Não tinha como saber O que teria que passar Pra na selva não morrer Isso me fez aprender Que não devo me render Abandonar a missão É como deixar de viver Não vim pra convencer E nem ser alvo da mira Vim pra quebrar As barreiras, desmascarar As mentiras Vim pra cantar a vida Enquanto ela não acaba Vim pra ser mensageiro E fazer jus a palavra Essa é pros maloqueiro Verdadeiro de alma pura Que respeita nosso corre e ama Nossa cultura Pra quem manta é conduta E tá junto desde início Pra quem é pobre de dinheiro Mas é rico de espírito Essa é pros maloqueiro Verdadeiro de alma pura Que respeita nosso corre e ama Nossa cultura Pra quem manda a conduta, luta junto desde o início Pra quem é pobre de dinheiro, mas é rico de espírito Vindo de um lugar simples, um dos cantos que Deus criou Carrego junto comigo a áurea de um compositor Mesmo sendo ovelha negra, vivendo pelos contrários Sou anti-sociedade, mais um revolucionário Minha mente é meu dicionário, minha linguagem vem da rua Realidade da verdade, da ilusão, meia loucura Mantive minha postura, lutei sem saber o motivo Esse tempo fazendo rap, honrei o meu compromisso Perante os que admiram, perante os que ajudam Por todos que nos respeitam e cantam a nossa música Dinheiro não me ofusca, nem o fato de ser pobre Minha riqueza é minha filha, o que aprendi no hip hop Que o quilote não borde, nós estamos joados de ouvir Uma pá de falador, que não para de latir Meu rap é pra bombardear as classes que nos discriminam É pra fazer eles acordar com um banho de água fria Essa é pros maloqueiros, verdadeiro de alma pura Que respeita nosso corre e ama nossa cultura Pra quem manta é a conduta e tá junto desde início Pra quem é pobre de dinheiro, mas é rico de espírito Essa é pros maloqueiros, verdadeiro de alma pura Que respeita nosso corre e ama nossa cultura Pra quem manta é a conduta e tá junto desde início Pra quem é pobre de dinheiro, mas é rico de espírito Salve Curitiba! Estúdio Cajuru! Máximo respeito! Máximo respeito! Máximo respeito! Isso é lá do trilho! Curitiba! Máximo respeito! Máximo respeito! Música Música O pai tá decepcionado ao ver seus filhos nesse mundo A fé virou dinheiro e o dinheiro acaba com tudo Acaba com a família, acaba com a amizade Acaba com o amor, acaba com a lealdade Os dias não são os mesmos, as noites são mais tensas Sequentarão o respeito, quem manda agora é ofensa A situação é tensa e a febre tomou conta Ninguém mais se escuta, todo mundo se aponta Orgulho virou ego, ego virou orgulho A vida virou festa e festa virou bagulho E ao ver tudo isso me bate um tal tormento Pra muitas pessoas não sumiu no esquecimento E o esquecimento causou arrependimento Porque sem Deus na vida, vida vira do avesso Então dobra os joelhos por você, Jesus morreu Mesmo que tu esqueça, Ele nunca te esqueceu Onde a lei maior é o homem, o mesmo que te fere Que faz você acreditar em tudo que eles querem E assim tudo se encontra cada vez mais cruel O inferno veio a terra onde era pra ser o céu Onde a lei maior é o homem, o mesmo que te fere Que faz você acreditar em tudo que eles querem E assim tudo se encontra cada vez mais cruel O inferno veio a terra onde era pra ser o céu Os vícios fazem escravos, o mal arrebata almas E o cara lá debaixo dá risada e bate palmas É isso que cê espera, é disso que cê gosta Você não é aí com o mundo e o mundo inteiro indo pra força Então não queira isso, isso te fará mal Se alimenta o bem, evolua o espiritual Tá na hora de agir e sair do lugar Pensar mais positivo, parar de reclamar Faz algo pra mudar, largar de mão que é frútil Estenda a mão ao próximo, pensa em ser mais útil Enquanto vários precisam de um simples abraço Você tá nem aí na sua tela alienado Achando que é normal, que está certo a vontade Mas esqueceu que o virtual não é realidade Que lá fora chora, sofre a desigualdade Fazendo parte da decadência da humanidade Onde a lei maior é o homem O mesmo que te fere Que faz você acreditar Em tudo que eles querem E assim tudo se encontra Cada vez mais cruel O inferno veio à terra Onde era pra ser o céu Onde era pra ser o céu Onde ninguém mais se respeita Muito menos dá valor Rara que a confiança Onde se transborda rancor Muito desrespeito a cor Se todos viramos pó E depois que nós morremos Seremos de uma cor só Me deparei de olhos vendado Em defesa do destino Como se algo me levasse Às vezes entrar em um delírio O mundo é grande E a vida é como um labirinto Onde você também é capaz De encontrar a paz de espírito O mundo é grande E a vida é como um labirinto Onde você também é capaz De encontrar a paz de espírito Isso é lá do trilho A essência verdadeira Tem nos beats Máximo respeito Estúdio Kajuru Palco livre A toda cena de Curitiba Maloca que domina Continuamos vivos Firmes e fortes na luta Certo? Lá do trilho tá na casa Palco livre Estúdio Kajuru Máximo respeito Fortalecendo a cena do rap de Curitiba Queria chamar aqui no palco agora Esse moleque que é especial Esse moleque que é zica Maloca que domina Direto do gabineto SRG tá na casa Chega com nós SRG É nós MQD É isso mesmo SRG representando pesado Vamos de som Realidade aqui Diretamente da maloca que domina records Hey O rap tá na casa Máximo respeito as crianças Que são o futuro de amanhã Me diz Como eu devia pensar Vendo um garoto pequeno Então não vai sonhar Com seu papel na Globo Na novela das oito Como juiz Pra defender o povo Porque filho do Rick é mais fácil É sempre o pobre que perde Nessa queda de braço Tem em casa o escritório Silêncio e internet Concursos e preparatórios Tira dez no teste Pra quem ir pra escola? Pra que o esforço? Só se for pra lanchar Porque em casa não tem almoço Também vai aprender Entender a matéria Mas como se bota zoando Seu boot comédia Aí a COVID é de aula Sem sorriso Ou lugares de frequência Rua é o paraíso Escuro é abrigo A droga é amigo Quase onze da noite Acompanhe comigo Depois zoou, brincou Dorme tranquilo Joãozinho da favela Tá levando seu primeiro tiro Primeiro passo Primeiro ato de sorte É mais um revoltado Da marcha da morte Realidade aqui Não é rede social E o jogo que eu jogo Não é jogo virtual Só quem mora aqui Sabe a calamidade A vida não é fácil Nesse canto da cidade Realidade aqui Não é rede social E o jogo que eu jogo Não é jogo virtual Só quem mora aqui Sabe a calamidade A vida não é fácil Nesse canto da cidade Me diz Pra que tanta violência? Tanta coisa errada Acabando com a adolescência Me diz Porque o governo não ajuda Enquanto a quebrada Tá carente de cultura Não adianta chorar Querer esperar Se você não agir As coisas não vão mudar E onde eu vivo O jogo é real Não adianta chorar Vacilou se deu mal O crime não compensa Preste bem atenção O dinheiro faz o que vem É pura ilusão Veja bem o caminho Que você vai escolher Se eu dar peleia Irá se arrepender Minha realidade Não é virtual E o mundo que eu vivo Não é rede social Então acorda pra vir Ela não é zoeira Passa necessidade Não é brincadeira Vim pra bater de frente Com a força dos versos Me buscar mudança Também o progresso Me fazer diferença Espalha minha arte Já nasci preparado Para esse combate Esse é SRG Pra quem não conhece Moleque Zica Espalhando a mensagem positiva Direto do gabineto Vem com nós assim E aí Serginho Realidade aqui Não é rede social E o jogo que eu jogo Não é jogo virtual Só quem mora aqui Sabe a calamidade A vida não é fácil Nesse canto da cidade Realidade aqui Não é rede social E o jogo que eu jogo Não é jogo virtual Só quem mora aqui Sabe a calamidade A vida não é fácil Nesse canto da cidade Realidade aqui Não é rede social E o jogo que eu jogo Não é jogo virtual Só quem mora aqui Sabe a calamidade A vida não é fácil Nesse canto da cidade Realidade aqui Não é rede social E o jogo que eu jogo Não é jogo virtual Só quem mora aqui Sabe a calamidade A vida não é fácil Nesse canto da cidade SRG, dei nos beats, certo? Um salve, um brinde a todas as crianças, mano Que são o nosso futuro de amanhã, certo? Vamos incentivar, vamos motivar elas pelo caminho, certo? Firmeza, mano, máximo respeito, SRG Cê é meu irmão, tamo junto Maloca que domina, MQD fica com nós aqui, ó Queria chamar aqui, ó, no palco agora Meu mano Dila Ei, 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 licença pra chegar Dila do ênfase, tá na casa Vamos mandar um som pesado aqui Maloca faz a junção 1 Salve DJ, Gabiru Candelo, diretamente da Colômbia Maloca que domina, MQD Record está na casa Máximo respeito, dei nos beats Maloca trabalhando Essência Segue a missão Deixa os meninos trabalhar Deixa os meninos trabalhar Deixa a rima fluir Deixa a rima fluir Inspiração vem na batida e não dá pra fugir Deixa os meninos trabalhar São coisas da vida, lembranças de batalha Deixa a rima fluir Inspiração vem na batida e não dá pra fugir Deixa os meninos trabalhar São coisas da vida, lembranças de batalha Tem coisa que a gente não espera Prepara que é uma nova era Muita vida aconteceu E pra mim o passado já era Constra um novo presente Sonho alto no futuro Estigo firme pelos trilhos Vim mesmo pra quebrar tudo Vou ganhar o mundo Ninguém vai me impedir Conexão dos Maloca Curitiba Medellín O que prevalece é a luta Força e vontade Resistência dos que ama Trampando com seriedade Tudo que eu fiz Foi na boa intenção Acreditei demais nos outros Só tomei decepção Mais vivo do que nunca Porque isso é minha vida E se eu ainda tô vivo Foi graças a rima Isso aqui é obra-prima Nunca vai ser disputa E nessa escola terra Minha matéria é bruta Então deixa Deixa a gente trabalhar O suor do trabalho Vai fazer o plano virar Então deixa Deixa a gente trabalhar Hoje eu tive um déjà vu E vi meus mano prosperar Deixa a rima fluir Inspiração vem na batida E não dá pra fugir Deixa os meninos trabalhar São coisas da vida Lembranças de batalha Chega na cena sem trazer problema Levando levada pra toda essa vida Surgindo nada menor das calçadas Inspirado pelas batidas Tá dado papo Sem perder a postura Pô Vinha que cola só quando tá bem Sabe do que me convém Fazer o bem também Pra colar sem complicar Sabe? Na luta pra ter espaço O tempo se torna escasso Tomando o último máximo Na humilde eu sigo assim Na dose de gin O trago da vida Na humilde eu sigo assim Hey! Satisfação de lá Hey! Satisfação SRG Na humilde eu sigo assim Deixa rima Rima fluir Inspiração vem na batida E não dá pra fugir Deixa os meninos trabalhar São coisas da vida Lembranças de batalha São coisas da vida Lembranças de batalha Essa música mano Faz parte do projeto Maloca faz a junção Um pra quem não conhece mano É só entrar no canal da MQD Records Lá no Youtube E ver mano Tá da hora o vídeo É um projeto que consiste em convidar Vários monstros da cena Do rap de Curitiba E formar uma pancada sonora mano Unindo tá ligado As forças Os sentimentos mano Dando sintonia a essa parada Cada vez mais Máximo respeito Dila É isso mesmo Rap nacional Em fazer E agora mano É isso aí Pra finalizar essa pedrada Fica aqui Diego Fica aqui Dila Fica aqui que nós vamos finalizar agora Com uma pancada sonora Pra terminar esse show aí mano Pesado Máximo respeito Estúdio Cajuru Projeto Palco Livre Certo? Queria chamar os mano do Lar do Ocilar Pra colar junto com nós aqui ó Queria chamar meu mano Gessé Do Em Fazer Que tá na casa também Pra nós mandar essa pedrada sonora Deem nos beats Máximo respeito Luke Tamo junto Monstrão Luke é o nome do Monstro Mano Gessé É não? Tamo junto Léo Mano Gessé Tamo junto Certo? Família MQD Representando pesado a cena mano Em Fazer Manda um beat aí Julião Salve pra geral Curitiba tá em casa Som que bate forte Som que bate forte em cada canto da cidade A junção dos maloqueiros forma a coletividade Tem baloca que domina você vai pagar pra ver Lá do Ocilar lá do trilho e refazer É luz pras trevas que me completa Ideia certa pra atingir a meta Se não for isso o que vai acontecer? Se não for nós por nós quem é que vai fazer? Passo a passo eu tô buscando uma luz pro futuro Eu tô vivendo o hip hop da essência mais verdadeira MC break, DJ grafite, a tinta no muro Mas na novela não tem assalto e morte a noite inteira Hey Dila! Máximo respeito irmão Mais um pobre brasileiro e uma foda história de vida Contela no dia a dia não Não é brincadeira quando cê acha que tá ruim É que a vida dá uma radeira Tamo junto Gessé Até a chegada no topo Moleque é talento e só tá buscando um sonho E quem é somos nós? Nós um bando de louco Pela vida e a batida, não pelo cast no bolso Eu sou hip hop, hip hop Da cabeça aos pés E Gaúcho, cê é um grande alicerce pra nós É sofrimento com o tempo, é pensamento à frente É MQDI, casbocã, é fechamento pra sempre O tempo passa rápido Sigo acompanhando, vivendo, aprendendo E ao mesmo tempo errando Acharam que eu ia fraquejar Lucas, sou o look da literatura Look da luta Obrigado a cada um que sustenta o pilar E fortaleceu pro crescimento do lar do cilar Mas, quem somos nós? Cês ainda vão descobrir É o hip hop, insultei Look at me Eles são devotos da mentira É o filho da verdade Só no tipo é quem vão Nem faz questão da piedade Desprende a ambição, outros na vaidade Só apenas 17, início de um novo ciclo Nessa cidade Sentimento é o momento que nunca muda Engraçado que queima e aponta o dedo É o mesmo que também nunca me ajuda Resalo, revolta é o efeito de um monte de farsa De farsa De gravata Safado Que não há nem Nem o que trar nas calças Reprovado Mas com lado criativo Salvando criança fora da escola Na metade do ano do letivo E meu plano em sequência Nada arrependitivo Cada qual custa as razões Vem entrar nessa tem mais de mil motivos Eu sou o rap Sou neto então meu filho Sou vagão desgovernado Necessário Encontrar o lado trilho Vários cabem no pia Só uma saída Nem tô morrando com sono Nem de cedo Escolhi a cor da manvida Sou que bate forte em cada canto da cidade A gestão dos maloqueiros Forma a coletividade A loca que domina Você vai pagar pra ver Lar doce lar Lá do trilho E é fazer É luz pras trevas Se me completa Ideia certa Pra atingir a meta Se não for isso O que vai acontecer Se não for nós Por nós Quem é que vai fazer? Meu rap nasceu aqui Hip hop me fez assim Me fez se alguém na vida Me ensinar não desistir Vários monstros residem aqui Ninguém vai boicotar Pode tentar Fecha as portas Nessa nem quero entrar Maloqueiro samurai Lutando a cada passo Com o Paraná no top Nosso rap ganha espaço Respeito é o que aprendi E a essência é o berço Se você não aprendeu Então reveja seus conceitos União é o conceito Você precisa me entender Fale em união nas letras Mas não faz acontecer Então toma de presente Respeita a nossa ação Calamos com o trabalho Quem fica de falação Estúdio é original E o trampo não é pros fracos Pique paranormal É o espírito em cada traço Conspiração do universo Agilo em tudo que faço Mistura de chave É com a força de homem de aço Muitos se enganaram Julgaram essa parada Muitos nos apontaram Dizendo que éramos nada Isso aqui é uma surpresa Que muitos não esperavam Vai elevar o cenário E mudar o que eles pensavam Na madruga Velocidade alta Meu Deus no peito E nada falta MQD CWP Pela docilar Não faz falta no jogo da vida Senão a vida vai te cobrar Rua, as vielas de terra O rap é asfalta Mas não assalta Clap na caixa Invade as mente alta A vida é curta Mas é longa a jornada Não deixa o medo Dominar a sua volta O mundo me ensinou Que nada é tão fácil assim Não basta só querer Independente do momento Tem que ter a mesma garra Do início ao fim Do doce gosto da vida Os maloca pra vencer Pessoal ainda não tá cumprindo Eu vou lutar até morrer Aqui nada me desanima Me dá pra fortalecer E já é a minha família É hip hop no poder Mano, mano Escrevo o universo em versos E pela janela eu vejo desejos Revejo mentes fechadas Controladas pelo governo O momento vira eterno no caderno É só aprender que os dias são lições Eles vilões E se o tempo passar eu faço renda E fecho com a gangue original E me queguei São vários loucos Várias fita Mano, a rua cobra caro Me afasto dos atrasos Lutar sem desistir Pra conseguir deixar o recado Concretizar o legado Aprendi cedo a me conduzir E meio a pecado Sem medo pode até vir Só não sei se vai voltar Só não vai perder o foco do jogo Não é pouco esforço Metas a bater Esquecer o passado E lembrar do ditado Respeita pra ser respeitado Falta asfalto nas ruas de barro Menos imposto do estado Não é a junção Vim cumprir minha missão Busco a paz de espírito Com ataque lírico E sem sem proceder E sem sem proceder E sem sem proceder E sem sem proceder E aí E se não for isso O que vai acontecer? Se não for nós Por nós Quem é que vai fazer? É o som que bate forte Cada canto da cidade Mas o som dos maloqueiros Forma a coletividade É maloca que domina Você vai pagar pra ver Lá doce lá Lá do trilho E em fazer É o som que bate forte Ideia certa Pra gente da meta Se não for isso O que vai acontecer? Se não for nós Por nós Quem é que vai fazer? Som que bate forte Cada canto da cidade É o som dos maloqueiros Forma a coletividade É maloca que domina Você vai pagar pra ver Lá doce lá Lá do trilho E em fazer É luz pras trevas Que me completa Ideia certa Pra gente da meta E se não for isso O que vai acontecer? Se não for nós Por nós Quem é que vai fazer? Quem? 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 Os maloqueiros aqui Lá doce lá Em fazer SRG Lá do trilho MQB Records Baloca aqui domina Máximo respeito É o rap de Curitiba Subemo Todos os maloqueiros de maloqueiros Estamos juntos Estamos juntos Família Satisfação Subemo Vou chamar sua mulher Pra vir aqui Chega aí amor Porque há duas pessoas Que tão fazendo um monte Aqui pela cena de Curitiba Pode vir o pai do Sérginho Estamos juntos Chega aí Sérgio Esse é o Sérgio Salve pra geral Sérgio Aí a galera Que domina A galera que faz muito Pela cena de Curitiba E é isso galera Muito obrigada Júlio pelo espaço E é isso aí A galera aqui Dominando o estúdio Cajuru É isso aí Tamo junto Tem 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 Baloca que domina O rap de verdade não morreu Segura Balocas trabalhando Tem coisa que a gente não espera Prepara que é uma nova era Muita fita aconteceu E pra mim o passado já era Construa um novo presente Sonho alto no futuro Sigo firme pelos trilhos Vim mesmo pra quebrar tudo Vou ganhar o mundo Ninguém vai me impedir Conexão dos Baloca Curitiba Mederim O que prevalece é a luta Força e vontade Resistência Dos que ama Trampando com seriedade